E aí pessoal, aqui é o Investidor, gravando mais um vídeo aqui do GTA 5 Online, vamos nessa. Eu tô aqui com o meu amigo Will Mura, a gente aqui tá no bar de striptease, a gente saiu aqui na night pra encher um pouquinho a cara, comemorar meu aniversário, que é domingo, né, por dizer, mas eu já tô comemorando sexta-feira, sexta-feira 13, hein, cara. Ih, cara, pra que que tu foi falar, velho? Vai ter um monte de gente enchendo teu saco agora, velho. Do que, cara? Eu tô da paz, velho. Hoje é dia de festança, velho. Eu tô até saindo bêbado aqui, mano. Ai, caralho, eu tô muito bêbado, velho. Ó meu amigo aqui. Ai, seu filho da mãe! Ah não, meu. Que pariu, velho. Você me paga. Eu não consegui correr, velho, ele tá bêbado, velho. Puta merda, mano, eu não queria matar, eu só queria dar uma compação de beijo, velho. Não, eu também não quero te matar, não. Puta, cara, morri que nem um animal, velho, quando a hora que tava pulando o muro, velho. Olha, é, velho. Esse jogo é muito violento, velho. Muito violento. Esse que é a graça desse jogo, velho. Cadê você? Tô aqui, mano. Tô aqui. Tô alguma vez na paz, hein, mano. Não queria te matar, não. Tá bom. Eu tô na paz também. Aí. Nossa! Cara na esquina, velho. Que filho da puta, mano. Cara na esquina, andando com bastão, velho. Toma! Ah, você acha que eu levo de graça? Toma, velho. Pô, o cara morreu. Onde no coração, velho. Caralho. Pronto. Você nunca segue, velho. Você nunca segue a filosofia do seu Madruga, né, velho? Porra. Não. Seu Madruga aqui não funciona, cara. Aqui é a lei do cão, velho. A vingança nunca é plena, cara. Mata a alma e a ver. Foda-se! Foda-se! Para, velho. A gente já tá kit, velho. Vai tomar no molinho. Tá bom. Toma o kit. Eu não vou atirar mais em você, não. Aí, boa. Só vou desfaquear! Puta, cara. Com uma... Com uma... Com uma garrafa, velho. Ai! Toma! Nossa, meu jogador tá seco, velho. Toma, vai... Não, cara. Agora tomo o kit. Tem que tirar esses... Tem que tirar esses óculos aí, hein, tá? Meio que embaçado a visão pede. Ô, Martini. Você vai entrar aqui, Martini? Eu também tô aqui com legenda no grupo, pessoal. Mas aí tá imaginando se entra ou não entra, cara. Ô! Não vai atirar no meu carro, não, cara. Atire em mim, mas no meu carro, não, velho. Você já amassou a porta e quebrou meu vidro, velho. Essa daí é mentalidade de brasileiro mesmo, né, velho? Porra. O carro não, mano. O cara, velho. O carro não. Eu já tento pra o cara, velho. Mas não pega o carro, não, cara. Ai, caralho. Porra, velho. Foi mal, cara. Tô na paz, tô na paz. Ai, tô na... Meu carro, seu filho da mãe! Meu carro! Não. Eu tava saindo... Foi épico, velho. Eu tava saindo... Eu tava saindo do carro, mano. Você podia atirar em mim fora do carro, mano. Não, mas não tem graça, velho. Não tem graça. Graça é no carro mesmo, velho. Porra, mano. Mas daí foi foda, velho. Foi de tirar a cega, mano. Nem apontei direto da merda. Ah, pessoal. Vocês gostaram do meu novo estilo? Eu tô com estilo intelectual. Tirei aquele cabelo de marginal. Agora eu tô com uma calça feia, um tênis. Sapato feio, mano. Eu tô muito feio, velho. Tô parecendo a cara do Luan Santana, velho. Tá mais pra estilo queimar rosto, cara. Mas vamos lá. Vamos lá trocar teu... Droga de cabelo pro Luan Santana, cara. Beleza, cara. Vamos no salão, vai. Eu vou trocar de cabelo, vai. Vamos no salão, cara. A gente poderia ir no barbeiro. A gente poderia ir no cabeleireiro, velho. Mas no salão, cara. No salão, Ben. Você tá achando ruim, Ben? Agora eu tô com medo, velho. Ô, ô, seu viado. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, caralho. Calma aí. Depois eu morro. No meu carro, não. No carro, não, velho. No carro, não, velho. Pô, esse seu carro é caro, velho? Claro, cara. Ele custa 250 dólares no seguro dele. Mas pra mim é caro. Ele tem valor sentimental, velho. Muito sentimental pra mim. Calma aí. Deixa eu aqui marcar aqui no mapa salão de cabeleireiro. Cadê? Onde tem um aí, mano? Eu tô sem óculos. Eu não tô enxergando quase nada, mano. Tem uma... Caraca, velho. Pior que não... Ah, não. Vem aqui, velho. Me segue aí. Me segue aí que eu tô ligado onde vem. Vamos, eu tô te esperando aqui. Vem aqui, é pra trás, velho. Nossa, tô aqui. Tá, tô aqui. Não, não... Calma. Nossa, eu já fiquei assustado. Você ia jogar... Você ia jogar explosivo no meu carro, né, mano? Pô, 250 dólares, cara. Eu tô com o pagar, mano. Mas fica aí, velho. Não! Ai, ai, ai. Mano, eles não podiam lançar uma atualização liberando mais uma cidade aqui. Eu sei que lançaram. Tem mais uma... Tem uma cidade no gelo agora que eles liberaram, né? Eu esqueci o nome dela. Ah, é aquela primeira cidadezinha onde a gente faz a primeira missão, né? É, eu tava vendo no YouTube, cara. Mas, cara, que custava eles lançar uma cidade gratuita pros pobres, velho? Cidade difícil, cara. Cidade já é muito grande. O que eu não gostei, cara, é que eles, tipo... Ao invés deles fazerem três de som uma cidade de Los Santos, cara. Os caras pegaram as três idades do San Andreas e botaram som numa ilha, velho. Isso aí ficou muito pequena, em comparação com as outras. Eu tô com saudade de Las Venturas, cara. Eu quero ir pra Las Vegas, torrar meu dinheiro, velho. Aí ia ter graça, velho. Também, cara. Lá era foda, velho. Vamos ver. Corte de cabelo. Eu tenho... Nossa, só tem corte ridículo aqui, mano. Dê um conselho. Senão eu vou voltar com aquele meu moicano, velho. Não, moicano... Pô, pior que não tem moicano aqui, velho. Aquele moicano do San Andreas era fora. Bota aquele cabelo de drogado lá do Bob Marley, velho. Nossa, cara. Você quer que eu fique zoado, né, velho? Mais zoado do que tu já tá, mano? Acho que não. Nossa, obrigado, hein. Obrigado pelo apoio. Ah, não. Ah, não. Esse aqui você vai gostar, velho. Esse aqui você vai gostar, velho. Vamos dar uma olhada aí. Como é que eu tô? Nossa, velho. Pô. Vai se fuder, mano. Esse meu cabelo aí, velho. Pode copiar, mano. Pode copiar. Você tá com o chapéu, cara. Olha, tô muito chique agora. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Vamos na minha cara. Agora eu vou trocar até de roupa, velho. Cara, mas espera aí, velho. Você não tá cheirando não, mano? Por quê? Tô cheirando um pouco a álcool aí. Ah, tanto... Ai! Ai, seu filho da mãe, velho! Eu não me toquei. Você falou, tô cheirando a álcool, velho. Falei, cara. Porra. Ô, o Martim se uniu aí Ah, caralho Ele caiu, já começou, cara Ê, Martim, já começou a cair Me dá uma carona aqui, pombeiro Vem aqui, vem aqui A colega mesmo dá carona de graça Eu tô subindo Calma aí, cara, me leva lá pra buscar meu carro Eu não consigo subir, tá bloqueado seu carro Tá bloqueado Tá bugado, cara Tá bugado, tá bugado Cara, o cara é muito... Caralho, velho Pra que eu tô tendo essa ignorância, velho Eu não sou ignorante, cara Eu só levo a vingança muito a sério, velho O que foi, Martim? Fala, Martim Convido a ter a atenção Ah, tô... Não, a gente tá aqui no free room, cara Vou te convidar aqui, vamos lá na casa desse Queimarrosca do capeta aqui Aê, pombeiro, vamos aqui, ó Você... Você dirige ou eu dirijo? Tá aqui sua moto Eu deixei ela quietinha aqui na esquina Não, traz aqui, cara Eu tô na outra... Passando a esquina, hein Beleza Tá aí sua moto, cara Gostou? Ah, não, não atira em mim, não Que que é difícil, cara Ai Olha que nem fui eu, velho Eu fiz um favor pra você Versão exclusiva pra moto, velho As duas rodas, velho Puta que pariu, mano Isso aqui não vale mais a pena Eu não apologize Nossa, cara Vamos selecionar Peraí, eu tenho uma missãozinha aqui pra duas pessoas Nossa, eu tenho uma... Ah, me atropelaram Filho da puta Peraí Peraí, deixa eu matar essa porra aqui Ó, tá aqui, caralho Eu em frente da delegacia de polícia Atirando no carro Dá uma olhada aí, cara Se minha moto não ficou Não, minha moto não ficou, velho Jack Kustin Doc Kong Mano, convite indesejado Eu tenho uma par de missão aqui, cara Tem a do Geront Pra quatro pessoas Ah, então vamos lá, cara Aqui tem um artigo também tá aí Já estamos entre três Pronto Baixando Vamos ver se vai entrar aqui a missão Ah, mano, ó Lá vai esse GTA bugado, cara Ô, meu seu Abaixando Baixando Baixando Comigo tá acontecendo isso daí direto, cara Tá Pior que foi depois daquela atualização da praia lá Que começou a bugar desse jeito, cara Aham Mano, tá muito bugado essa merda, cara Ah, é, ó Tô bugado aqui, ó Baixando, mano Pior que eu tô te vendo aqui ainda no mapa, mano Vê se você consegue me matar pra ver se desbuga essa merda aqui, velho Aí, bugou Vamos dar uma olhada, cara Aí não, você tá... Não dá pra te matar não, velho Aí, eu tô bugado, legal Pessoal Pessoal, eu vou fazer um... Eu vou fazer um pequeno corte aqui Que eu vou dar uma paradinha E vou recomeçar Porque eu estou bugado Dá pra vocês repararem O GTA tá uma merda, mano Literalmente ele tá uma merda de bug Acho que agora entrou Aí, eu desbuguei Aí, boa, velho Nem precisei parar o vídeo Porra, mano A minha moto tá sem roda ainda, velho Eu sou filha da mãe Caralho, velho Leva essa moto daqui, velho Ó, a polícia tá atrás de você Melhor você correr, velho Como que eu vou correr sem roda? Eu sou viado Ah, dá um jeito, cara Tem pneu, né? Pera aí, eu vou tentar pegar uma missão do Simo Vamos ver, baixando Ah, senão eu vou desistir de pegar a missão, cara Baixando, baixando, baixando Eu não consigo baixar Nossa, velho Teve mais um cara aqui que roubou o carro Saiu vazado, velho É, cara Eu tô bugado aqui Não tá querendo entrar Ok, vamos fazer uma coisa melhor aí Ô, do Martinho Do Martinho não fica bugado desse jeito, cara Ô, Martinho Procura uma missão aí, cara Pra quatro pessoas E convida a gente aí Ó, pessoal Foi mal aí Eu não gosto de fazer vídeo Ficar travado desse jeito aqui Eu perdendo meu tempo Mas não é culpa minha Esse GTA tá desde ontem desse jeito E ontem tava bem pior Ah, não, cara Ontem Desde que eu comecei a jogar Esse joguinho tá assim, velho Tá muito ruim, velho Realmente É, vamos incluir que eu perdi Minhas duas contas no início Tive que esperar três horas Pra fazer uma conta Digamos assim Que eu não tenho boas lembranças Do GTA, velho Foi, Bjork Lembra que a Rockstar Falou que Se nos primeiros tempos Estiver O homem estiver bugado É porque Tá começando agora Que eles vão começar Resolver os problemas Mas eles não resolveram nada, velho Só botando mais problema aí, velho Esses bugs aí De ficar carregando toda hora, mano E daí não tinha antigamente Não tinha aí Não, eu vou falar uma coisa Eu entrava na missão E ia direto Aí eu consegui desbloquear aqui Foi mal pela tua moto Seu filha da mãe Eu voei, velho Paz e amor, tá? Tá, parou Parou, caralho Estou correndo aqui Parei, parei E aí, quer uma gasolina? Esse cara é muito ignorante, velho Vai, ô Martin Traz uma missão aí, cara A gente tá aqui sem fazer nada Tô tendo que olhar pra cara do pombeiro, velho Não, peraí Olha o meu clone aqui do meu lado Peraí Olha o meu clone aqui, ó Vai ficar me zoando do meu lado, velho Vai, ô filho da mãe mesmo, hein, cara Pô, velho Você tá muito violento, velho Você tem que ficar mais na paz, velho Aprendi com o Everton O Everton é mó Você chega do lado dele e já fica esperto já, velho Não, mas o Everton é uma tentação, cara Ele é... Não, ele... Olha, eu tenho o prazer de matar o Everton gratuitamente, cara Ai, droga Ele, ele, ele... Como é que tem aquele... Aquele carinha lá, o rei do camarote O Everton é rei do GTA, cara Ele só tem carro de primeira Só tem roupa de grife Ele só tá andando de Armani, velho Armani, cara, do Inclém Nossa, cara É a gente aqui andando com roupa do brechó, velho E carro de segunda mão Ô, Martini, você tem alguma... Você tem alguma missão aí, Martini? Já tenho Aí, ô, pombeiro Tem cara aqui Vamos zoar com a cara do cara Tem dois carros, velho Tem dois carros aqui, mano Ali, ó, ali, ó Mata, mata, mata Não, não mata, não mata Mata! Não, deixa ele pegar a arma dele O carro dele primeiro, cara Foda-se, cara Ai, desculpa Desculpa Caralho, velho Você já tá pegando gosto nessa bosta, hein, velho Desculpa, velho Foi sem querer Você ficou do meu lado Deu uma coronhada, velho Caralho, velho Ai Olha ele aqui Nasceu na minha frente Nasceu na minha frente Morreu Boa, velho Boa, boa Mano, esse cara deve tá xingando a gente Até o talo, velho Peraí, deixa eu me esconder aqui no estacionamento, velho Caralho, a polícia tá atrás de mim, velho Ô, não deixa ele pegar o carro, não, velho Se ele sair com o carro, exploda o carro dele, velho Caralho, velho Caralho, tá fudido esse carro Aí, chegou a missão do Lester Aquela do avião do Titânio, cara Ah, já fiz essa missão, cara Pelo amor de Deus Só tão dando missão repetida, cara Ah, velho, então vamos fazer o seguinte, cara Vamos lá fazer a supervivência Que aí Ó, ó quem apareceu agora A Luisa, velho Olha aí Assumida, hein, velho Vem, vamos Vamos fazer a supervivência, cara Beleza, abre o meu sobrevivência aí, mano Põe que Ah, cara, a supervivência vai ficar bem longo, cara Ah, isso é, realmente, velho Vamos pegar outra coisa pra gente fazer, mano É, se você conseguir abrir qualquer missão Eu tô agradecendo aí, cara Porque eu não consigo abrir nenhuma Ah, eu tô perdido nessa garagem Pelo amor de Deus Ah, rapidão, cara Que a polícia tá levando Tá botando chumbo nas minhas costas aqui Aqui a pouco tô, ó Tô procurando aí Ai, ai, ai Eu bloquei Mano, mano Essa parte aqui você tem que ver, pombeiro Ó, 15 minutos e 57 Eu buguei, cara Eu voei, cara Eu travei no ar, velho Que jogo do caralho, velho Cara, fica esperto Tem uns caras querendo nos matar aqui, ó Eles tão pra cima e pra baixo, ó Ó lá Ó o Paeus tentando recuperar o carro dele Eu não vou deixar ele recuperar Chega mais aí Eu não vou deixar ele recuperar o carro dele A polícia tá atrás dele Eu vou dar uma ajuda pra polícia Olha ele pulando o muro Cadê ele? Pode puxar aí, ó, mano Pode puxar uma missão aí que eu ajudo Puxa, puxa aí É, Martinho Pega uma missão aí pra gente Matei ele de novo, trouxa Você não vai sair daí, mano Ele vai mandar uma mensagem pra mim Vai tomar no teu cu, velho Vai tomar no teu cu Eu não deixo ele sair dali Oh, arrasta qualquer missão aí, cara Se eu puxar eu tô com medo de ficar travado de novo Tá, vou puxar Nossa, a polícia é muito burra Ó como essa polícia de Los Santos é burra Eu tô escondidinho aqui Eu acabei de atirar no cara e saí correndo Me escondi aqui na valetinha Ninguém vem atrás de mim, né? Tá Mano, vamos matar aqueles dois palhaços? Ah, eles te mataram? Mataram? Os caras são um monstro da puta Ele tava parado aqui Não tava fazendo nada É, não tava fazendo mal a ninguém É Deixa eles chegarem perto aqui Me ajuda, cara Se eles chegarem perto aqui Vamos chumbar eles Beleza, beleza Foda essa missão, cara Vamos foder esses carinha aqui Beleza, eu tô indo já atrás deles Você tem algum carro? Alguma... Ah, não Nossa, a moto já era Não, não, não Consegui tirar, cara Acho que agora minha moto já tá com pneu Já tá com pneu Beleza, pega aí, cara Que meu carro desapareceu, cara Ah, não Você destruiu meu carro Lembrei Eu tenho que ligar pra seguradora Me liga Nossa, eu entrei na internet Caralho Pera aí Não Não quero mexer no toque do celular Ah, não vou Não vou fazer o suicida De andar de Foto por aqui Com esses carinha por perto Vou pegar minha caminhonete Tô ligando aqui pra minha seguradora Morse Mutual Estamos aqui para ajudar Ah, pelo menos a minha é de graça, né? Alguém pagou o meu seguro É, cara Mas pagou quanto, cara? Não vi quanto que saí do meu ponto aí, não Não sei nem ouvindo Aí, olha eles voltando aí, ó Caralho, esses caras tá bugados O carro deles tão desaparecendo pra mim, velho Ah, cara Porra, velho Eu tô 2 quilômetros Nossa Mano, você tem que ver, mano Esses caras tão bugados O carro deles tão deslizando E desaparecendo, velho Internet Essa daí é a internet da Dilma, cara Eles devem estar com a internet da Dilma, então, velho Deus do céu Tô até com medo de ficar perto deles Olha, eles acabaram de passar do meu lado Ele não tá indicando no mapa Ai Quase veio um cara me atropelando agora Mano Não é só a gente que tá perseguindo eles, velho É, um deles tem uma recompensa, cara É, e tem, cara Fala, Martinho Caralho Mano, eu não consigo matar esses caras O carro deles tá teletransportando, velho É, pessoal Hoje eu não vou poder mostrar missões pra vocês Porque a Rockstar não tá ajudando Os servidores estão bugados Então, hoje, considerem um vídeo de zoeira A gente vai ter que ficar aqui no módulo livre Tentando fazer alguma coisa interessante Ô, cara Tentando fuder esses carinha, velho Não, pode fuder Beleza Traz sua moto aí, cara Você tem explosivo? Vamos explodir o carro deles, velho Eu não tenho nada Cara, depende É, que tipo de carro que eles têm? Tô atrás dele, cara Essas aqui estão rapidão, velho Cara, o seguro do... Eles têm uma Lamborghini Então, o seguro do carro deles deve ser um 5 mil Um 6 mil E é por aí, cara É carinho Cara Provavelmente pra eu pagar isso daí Eu vou ter que dar o brioco pra alguém, velho Lá na polícia Então não vou fazer porra nenhuma, mano Tá bom Então vamos matar eles Deixa eu roubar o carro desse tio Sai daí, ô viadinho Cadê vocês? Tô aqui, mano Tô aqui Peraí, peraí Aqui no Los Santos Customs Peraí, tem um palhaço aqui na minha frente Deixa eu chegar do lado dele aqui E aí, cara Tudo bem? Nossa Só vê que mentira Que mentira Pombeiro, o cara Antes de eu chegar Ele já me matou, velho Tá muito bugado, cara Meu Deus do céu O cara tá com mira automática Só se for, cara Que carro é esse que tá vindo correndo aqui? Ah, matei Ah, mano Eu sou muito pau no cu, cara Esse cara aqui tava fazendo a missão de entregar o carro Eu vou lá e roubo o carro do cara, velho Deixa eu entregar o carro Simons quer esse carro Vou entregar Valeu, viado Ah, droga Tem dois caras atrás de mim Nossa, tem dois Olha, ele nasceu aqui na esquina Ai Não, não Ele vai me matar Ah, não Matei ele de novo Chupa Ai, meu Deus do céu Esse Fear 1 aqui tá até da hora Faz tempo que eu não me divirto Nossa, eu tenho que esconder esse carro, mano Onde que é? Mano, onde que fica o Simmons que eu esqueci, velho? Ele tem Acho que ele tem um nas docas Lá no Fear Não é no Fear Lá na É, na loja dele, cara Mas onde que é a loja dele? Nossa, o cara tá vindo atrás de mim Ele tá puto comigo Ele tá querendo recuperar o carro, velho Cara Então, esse daí é outro tipo de missão, cara Normalmente ele me pede pra o quê? Pra que eu leve isso lá na doca, velho É, que a polícia tá atrás de mim E o cara também Ai, que filho de uma puta Explodiu meu carro, mano Isso daí eles fazem direto, velho Ai, filho da mãe Não, eu até mereci que eu matei o cara duas vezes, né, cara Mas porra, cara Eu precisava apelar pro explosivo, velho Ô, pombeiro Vem onde que eu tô, cara Eu tô me divertindo sozinho, velho Cara, eu tô tentando chegar, cara Mas esse carinha aqui que tem recompensa na cabeça, cara É tudo na queda, velho Tá, eu vou tentar te achar Eu vou roubar o carrinho da Britney Spears aqui, velho Britney Spears É, o carro é a cara dela, velho É a cara dela Cara de descate, né Olha aqui Que eu encontrei aqui, que eu encontrei aqui na frente Matei Cara, esse cara já tá puto comigo Eu já matei ele seis vezes, cara Nossa, mano A polícia daqui é foda Você mata o cara A polícia já tá atrás de você É, né, velho É bem sem noção isso aí, cara Ih, botaram a recompensa pela minha cabeça O cara ficou puto Nossa, ele botou sete mil pela minha cabeça? Caralho Eu vou fugir Pô, vem aqui, cara Vem aqui no Santos Cursum, cara Vamos resistir a isso daí, cara Normalmente, depois vai começar a chegar a negada aí Tentando te matar Tá louco, cara Vem aqui Tem um monte de gente me perseguindo, velho Um monte Só tem um carro por enquanto Ó, eu sou o Everton, cara Tá vindo avião pra caralho Agora tem Caralho, velho Vem três helicópteros noza, cara Tá vindo avião pra caralho Nossa, ele tá atirando em mim Ai Ó, vem até meu encontro, cara Que lozão Ai, meu Deus Tá todo mundo atirando em mim, velho Tá, tô indo lá, cara Agora tô indo lá Perdi o controle do carro Ah, não Morri Não O Mandara me matou, velho Ó, você tá longe pra caralho de mim, velho Ó, cara Os caras não largam do meu pé, velho Que eu não Corre Calma aí Você tá reclamando que os caras não largam do teu pé Agora eles não vão largar mesmo Pera aí, ó Ah, não, pera aí Eu tenho que ligar Deixa eu me ver pra quem Vou fazer uma ligação aqui Agora os caras não vão te largar, velho Você botou o cunho É reclamando na minha cabeça, velho Que nada, cara Ok Deixa eu saber quem Não vou Você acha que eu faria isso com você? Né Você nunca vou dar uma olhada Deixa eu ver com mim Ó, velho Vai tomando teu cunho, velho Caralho O somzinho do capeta, hein, mano Isso que é o bom de ter dinheiro E não tenho a mínima Consciência de gastar, velho Velho Não durou nem dois minutos, cara Já chegou um viado aqui me atropelar, velho Viu, mano? Eu botei 10 mil pela tua cabeça Os caras saem rapidinho pra te matar, velho Não, puta, foda-se, caraca Bota, agora bota Bota 9 mil, 10 mil aí, cara Vamos resistir essa merda aqui, velho Onde você tá? Vamos encontrar um lugar aqui Pra gente ficar resistindo Pera aí, cara Que tá meio lento essa merda aqui, velho Não, tá lento mesmo Eu tô vendo até os caras Nossa Nossa, cara Que mentira Esses caras do ship in Estão tudo bugado, cara Não tem como matar esses porra, mano Pinho, ship in, caralho, velho Pior que tem uma louca aqui perto de mim, velho Vou tentar matar essa coisa aqui Não, eu tô tentando te procurar Nossa, cara Cada vez mais que eu chego perto de você Você vai ficando mais longe, velho É, é que os caras tão direto em cima de mim, cara Daí cada vez que eu tô respameando Tô indo lá pra trás, velho Ainda também os amigos ajudam, né? É É, tem um colega aí que bota 9 mil na minha cabeça, né? Só pra me fuder, né? De uma forma melhor Nossa, olha a roda do carro bugado, velho Ah, que isso, né, cara? Se precisar, tamo aí, velho Ah, finalmente te achei Vem aqui, cara Matei um carinha, velho Matei um carinha e o outro tá correndo com o carro, velho Matei um ship, velho Esses caras tão bugados, Deus do céu, cara Eu não consigo matar esses caras, velho Pô, matei os dois, cara Matei os dois Matei o... Sakashara Parece nome japonês, velho Ah, pelo menos você matou ele Oh, vem me buscar aqui, cara Matei os três vida louca, velho Ah, desculpa, cara Tô vendo que você não tá pouca merda hoje, hein Caralho, velho Esses novinhinhos aí Tô querendo pegar de volta, velho Né, esses caras tão bugados demais, Jesus, mano Cara, você sabe o que é tiro impulsivo Que os caras tão te acertando Cara, você já jogou o GTA Vice City online, velho Lá no PC Tô até medo de jogar Aí, ó, morri Cara, esse GTA vai ser... Era morrer, pãobeiro Por que você me matou? Eu não tava vendo, velho Achei que era outro carinha ali Não, eu sou morto pelo meu próprio parceiro, cara Eu entrei na onda, velho Eu comecei a matar tudo que saia na minha frente, velho Foi mal Sou eu, ó Paz, paz Tô chegando Pô, cara É que sai muito pequeno Ô, 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 seu filha da... Toma Saiu pela janela aí Tá, tô aqui Aí, tá vindo o cara aí, ó Tá vindo o trouxão Ô, você tem munição aí? Joga munição de submetralhador aí pra mim Acabou tudo Eu morrendo tô perdendo munição Aí, pega aí, velho Cadê? Aí, tá ali Tá ali um pouco mais? Cadê? Não tá aparecendo nada Pô, que putaria é essa, velho? Tá bugado Não tá aparecendo nada Ah, vamos Aí Aí, tá Tá ali, velho Agora eu não posso mais tirar Atacar munição no chão Mano, eu vou atrás desse cara Ah, agora eu tô atacando, velho Ah, apareceu que todo mundo saiu da sala Ah, eu caí da sala Ou só ficou nós dois? Não, não, tu tá aqui comigo, velho Pra mim todo mundo caiu Ah, mano, como esse GTA tá bugado, mano? Entra aí no carro, mano Vamos atrás de alguém Calma Cadê o Martim, cara? O Martim não conseguiu entrar, não? É, acho que ele também ficou puto E saiu do GTA, mano Ó, tem um cara aqui na esquina, mano Calma ficar Vamos Estar um pouco de música de preto Não, não liguei o rádio Ah, não, pode ligar O rádio pra mim tá desativado Ah, ok Cadê o carro? Nossa, velho Sai daqui, velho Sai daqui, sai daqui Ai Ai Ai, meu Deus do céu Por que você avisou? Vé E o que é esse carinha aí na frente, velho? Matei, chupa Nossa, velho Matei Passa por cima dele, velho Não, peraí Eu vou até passar Calma aí A vingança, velho Peraí Não, o corpo dele desapareceu Ai, não Polícia, polícia, polícia Olha, ele nasceu aqui, ó Eu tô com medo dele atirar com a escopeta na minha face, velho Caralho Tchau, cara Levou a fuça no vidro, velho Ó, peraí, ó Ainda canta o pneu Olha o sangue dele voando, ó Uh Ó Entra aí no carro Entra aí Olha, ele nasceu ali atrás Ah, não, velho Que que é isso? É vingança, mano Pô, velho Pra mim, na minha tela aqui O cara levou a fuça no vidro, velho Tá, tá Tá, tá Tá Ó o corpo dele ali, velho Bem, bem, bem O cara saiu, velho O cara saiu da partida Que chorão, velho Que chorão, caralho Que arregão, velho Arregão do capítulo Entra aqui no carro, velho Entra aqui Entra aqui Mano, já vou ter que ir parando o vídeo daqui a pouco Já dá 30 minutos Eu tô me divertindo pra caralho aqui, velho Cara, esse modo livre ficou foda, velho Normalmente também não jogo muito o modo livre, velho Ah, também? Tamo sem missão, cara Vamos ficar morrendo e atirando nos outros Caramba, parece que os caras tá tudo longe Eu quero fazer um gran finale Matar alguém Velho, mas tipo Por que Foi estranho, cara Acho que saiu uns 5 ou 6 carinhas, velho Não tem nada da atenção Parece que realmente, cara O online do GTA tá bem com a dor Ah, atira na polícia Já que não tem nada pra fazer Atira neles Aí Só pra completar, cara A minha bateria tá acabando aqui, velho Nossa, legal, cara Aí, ó Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, ó Bora lá, cara Eu tenho uma C4 aqui Foda-se, velho Vou explodir o carro dele, velho Aí é uma Ferrari Aí você tá fudido Seguro 10 mil, velho Seguro 10 mil Enquanto a gente vai Já tô chegando, ó O cara já tá indo na próxima esquina, ó É uma de Max Payne, velho Vou matar o carinha de Beretta E só com uma Beretta Tudo assim, velho Mano, aí, caramba Esse cara tá me dando um balão Não, eu vou lá pro... Nossa, cara Eu vou dar um balão nesse cara Eu vou... Ah, não, melhor Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui na frente, ó Fique esperto Ele vai passar pela gente, ó É isso, isso, isso Eu vou atrás dele Seria legal se a gente pudesse utilizar 12 aqui dentro Caralho, você quer... Não quer nada também, não, né? Pô, imagina utilizar uma bazuca, velho Eu vou na cara... Eu acho que esse cara aqui tem um carro lento Ali, 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 ó Ele tem um cara lento Vai, vai, vai Caralho Caralho Quem matou eu? Bom, o cara não tinha mais vida, velho Que que é isso? Ele atirou com o cadáver dele, cara Ou ele tá bugado Ou a gente é muito inútil, velho Puta que pariu, mano Ah, não, mano Pelo amor de Deus, cara Não, ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Só, é isso aí, mano Eu vou parando o vídeo aqui Já deu 32 minutos Espero que vocês tenham gostado dessa partida Muito zoada, velho Literalmente foi muito zoada Peço desculpa aí Nem é pra eu pedir desculpa, né, mano A Rockstar aqui com seus bugs Eu não pude fazer nenhuma missão Mas a gente tentou deixar um vídeo bem animado aqui Zoando no módulo livre Vem aqui onde que eu tô, Pombeiro Eu quero fazer uma despedida, pelo menos Vem aqui Tá, tô chegando, hein Porra, velho Matou, se enfiou lá no cu do capeta, velho Não tô conseguindo entrar até lá Ah, mano Mas o capeta me chamou Ele era muito atraente, cara Fazer o que, né, velho Nossa, velho Aí, nossa Nossa, cara Apresentação atrás das... Aqui, ó Entrada aqui, ó Eu espero que vocês tenham gostado Uma despedida aí do Pombeiro Toma aí, mano Se vocês gostaram desse vídeo... Ah, foda-se, cara Se vocês gostaram desse vídeo Não deixe de se inscrever E favoritar Que vocês vão estar me ajudando muito Falou e até mais Mais uma cacetada aqui no corpo do Pombeiro Falou aí, galera Falou Tchau, tchau E aí